Velho não. Eu nunca serei um velho por tudo aquilo que sinto. E quando me vejo ao espelho, ele diz-me que não minto. Podem dizer que o vaidoso, natural, a idade avança. Acontece quando o idoso se sente outra vez criança. Não, não é gabarulice. É forte exposição, pois não pode haver velhice. Quando há paz no coração. Vou sabiante este gosto, serenamente, com calma. Conservando o meu rosto, esta paz que me vai na alma. E quando a vida estiver funda, já dentro do meu caixão. Ainda dizer sempre, sempre e ainda. Mundo, sim, mas velho, não. Mundo, sim. Mundo, sim.